Vamos cantar, meu povo, vamos cantar, Fernando? Vamos cantar, Leomão? E essa é apaixonada aí demais, eu não posso, é apaixonada demais, mano. No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, meu desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair a guma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na sal Coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crises, quantas vezes chora A dor de ter perdido, o grande amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o cargo, se banha, se perfuma E liga pro amigo, tanto lhe deu forças E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe desobrigado E põe aquela roupa, que agrada ao seu amado E passa a tarde toda, cantando da beleza Jantar à luz de velas, e amor de sobremesa Oh, delícia! E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história É amor demais Demais! Que da paixão!